Vou te confessar, está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui, peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar das suas juras E agora eu quero terra firme pra avisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebustando na memória Sonho antigo que ainda morre o meu olhar E assim eu vou vivendo, te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo, na razão tô te esquecendo E essa dúvida que fere, cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando, sem poder voltar por cá E assim eu vou vivendo, sem saber o que fazer O que vai dar minha vida, o que vai ficar depois Eu preciso te esquecer, mas no fundo estou morrendo De saudade de nossos sonhos